Sra. Presidente, Srs. Deputados, essa emenda vem no sentido de dar uma maior legitimidade às classes representativas e como se fala que os dados são o petróleo do século XXI e o vazamento dele tem um dano semelhante e precisa estar protegido, haja vista que nós temos o direito à privacidade, mas nós não podemos esquecer que nós não podemos esterilizar a economia digital e inovação do nosso país. E quando a gente fala em economia digital, nada mais justo que também aquele que empreende, as entidades representativas do setor empresarial, elas também estejam presentes nesse conselho. Então, acho que é uma boa medida e nós vamos votar sim. Então, o PSB orienta sim. Obrigado. Obrigado.